Depois da cerimônia do PAC Mobilidade Urbana Grandes Cidades em Porto Alegre, a presidenta falou com os jornalistas. Dilma disse que o Brasil espera aumentar a participação do Fundo Monetário Internacional e afirmou que o país espera também maior participação na capacidade de decisão dentro da entidade. Os países emergentes podem ser chamados a contribuir ampliando o capital do fundo, mas para fazer isso exigem uma ampliação das cotas e portanto da participação na direção do fundo.